A CIDADE NO BRASIL 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 São imagens aterradoras. E de facto, é difícil mencionar-nos hoje a guerra no Vietnãm sem lembrar estes dois momentos icónicos do clássico Apocalipse Now, filme de 1979, de Francis F. Coppola, inspirado no romance Art of Darkness, de Joseph Conrad. Mas comecemos por recuar um pouco mais no tempo, lembrando a presença marcante dos grandes conflitos militares na história do cinema praticamente desde as primeiras imagens captadas pelos irmãos Lumière em 1895. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito militar a nascer na Idade do Cinema. Os campos de batalha foram, desde logo, documentados pelas câmaras e depois a ficção contou as histórias de quem combateu. Com uma amplitude ainda maior, a Segunda Guerra Mundial é o conflito mais retratado no cinema. Dos jornais de atualidades aos documentários e ficção, está representado em filmografias de muitos países, tanto no cinema como na televisão. Assinado Armistício em 1945, esta vontade do cinema em contar as histórias de guerra nunca mais desapareceu, porque, na verdade, o mundo nunca esteve em paz. E coube à Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais traumatizantes da história americana, entre 1955 e 1975, ser palco ou espaço de memórias para uma quantidade incrível de filmes. E alguns deles são hoje grandes clássicos. Por exemplo, O Caçador, de Michael Cimino, vencedor de cinco Oscars em 1979, entre os quais, melhor filme. Platoon, filme de 1986 de Oliver Stone, que regressaria ao Vietnã em Nascida 4 de Julho e Heaven and Earth. Também Stanley Kubrick quis retratar a Guerra do Vietnã com Nascido para Matar, um de vários filmes que o realizador americano dedicou a guerras de diferentes épocas. Apesar de ter chegado depois de O Caçador, Apocalypse Now foi o primeiro a abordar o conflito com o orçamento de superprodução. Em linhas gerais, a história acompanha uma missão secreta cujo objetivo é a morte do coronel americano Kurtz, que deixava de acatar ordens dos seus superiores militares. aparentemente teria enlouquecido e criado o seu próprio exército no coração da selva, já para lá da fronteira com o Cambodja. Luke, você pode tocar esse tape com o capitão, por favor? Mas nós devemos matá-los. Nós devemos incinerar-los com o pego por pego. A tarefa de o apagar do mapa é entregue ao capitão Willard, que, para chegar ao seu destino, terá de enfrentar um longo percurso rio acima numa pequena embarcação de patrulha acompanhado por miúdos rock and roll com o pé na sepultura. Francis Ford Coppola era já uma figura de primeiro plano do cinema norte-americano quando arregaçou as mangas para mergulhar em Apocalipse Now. Tinha ganho notoriedade com o argumento de Patton em 1970 e conquistado reconhecimento mundial com as duas primeiras partes da trilogia O Padrinho, ambas premiadas com o áscar de melhor filme, para além da palma de ouro em Cannes com O Vigilante de 1974. Para o papel principal fora originalmente escolhido Steve McQueen, que recusou a proposta porque não queria ficar muito tempo numa rodagem longe dos Estados Unidos. Clint Eastwood foi outro dos nomes possíveis, mas quem acabou por ser chamado foi Harvey Keitel. A poucas semanas do arranque da rodagem, Coppola mudou subitamente ideias e optou por chamar Martin Sheen que o tinha impressionado quando fizeram um screen test para um dos papéis de O Padrinho. E foi assim que Martin Sheen acabou na pele do capitão Benjamin Willard. Contudo, o nome maior no elenco, que inclui também Robert Duvall ou um ainda jovem Harrison Ford, é o de Marlon Brando, a quem foi entregue a criação da personagem mais misteriosa e insana, o Coronel Kurtz. Brando chegou à rodagem com quilos a mais longe de estar preparado para interpretar o seu papel. Coppola optou por vesti-lo com uma capa negra e filmar sobretudo as expressões do seu rosto. E assim surgiu um dos papéis mais aclamados e sombrios da carreira de Marlon Brando. Em busca de um ambiente com afinidades com o Vietnã, Coppola escolheu as Filipinas, optando por construir todos os cenários. Usou o material de guerra cedido com o senão. Por aqueles dias, subsistia um conflito que opunha rebeldes ao regime do presidente Marcos, pelo que, em alguns dias da rodagem, Coppola teve de deixar sair os seus helicópteros e outros engenhos para ações de combate reais ao serviço das Forças Armadas Filipinas. Estas ausências de adereços foram apenas uma de muitas razões pelas quais a rodagem, inicialmente prevista para quatro meses, acabaria por durar 15. Houve um tufão que destruiu cenários e o autor Martin Sheen sofreu, a dada altura, um ataque cardíaco. Os sucessivos atrasos geraram um piso extra tão grande no orçamento que obrigaram o realizador a hipotecar a sua própria casa. O trabalho do diretor de fotografia, Victor Storaro, é outra das peças fundamentais de Apocalypse Now. Entre os seus feitos está a criação de uma ideia da Guerra do Vietnã como uma experiência psicadélica. De resto, a excelência da visão de Storaro valeu ao filme um dos dois Oscars que conquistou entre as oito missões que recebeu. O outro foi atribuído ao trabalho de som. Mas, mais ainda do que as sensações sugeridas pelo som e pela fotografia, é a loucura quem mais comanda quando se olha para os vários retratos de figuras e acontecimentos que vão surgindo. A loucura de um tenente de Cornell que conduz um ride sobre uma aldeia vietnamita junto à costa para poder surfar as ondas perfeitas daquela zona. Passando pelo acampamento do Cornell Kurtz numa verdadeira visão do inferno. O modo como Coppola foi fugindo do guião fez com que em dezembro de 1976 quando o vício no material já filmado sentisse que lhe faltava um final. Pelo que regressou um ano depois às Filipinas com uma nova agenda de filmagens. Martin Sheen sofrer então o ataque cardíaco cuja gravidade foi ocultada para não assustar os investidores. E Joe Estevez irmão de Martin Sheen foi chamado para participar em algumas cenas. Mais tarde o próprio Coppola admitiu não conseguir distinguir qual dos irmãos acabou por surgir em alguns dos planos usados na montagem final. Apesar da dimensão épica dos atrasos e do enorme desvio no orçamento Apocalypse Now era já muito falado antes mesmo da sua estreia e mal desgou aos ecrãs tornou-se um êxito de bilheteira com dimensão global. Anos depois apesar de ser considerada uma das obras mais icónicas da história do cinema o filme conheceu uma nova versão com mais 49 minutos de duração Coppola chamou-lhe Apocalypse Now Redux. No entanto a história não acabava aí. Em 2019 uma nova versão volta a despontar mais curta do que a Redux mas mais longa do que a original e pelos vistos parece que é desta que Apocalypse Now conquista a sua versão definitiva. E... Someday essa guerra 'll end. . . . Se inscreva no canal.